Todos os indicadores eram trabalhados em Excel, com base em cadastro de funcionários e de folha. Então tudo isso era feito em uma exportação de cadastro, importado em Excel e todo mês trabalhado. Aquele número já é passado. Eu tenho, desde o primeiro dia do mês subsequente, eu já tenho férias, eu já tenho rescisões, eu já tenho admissões, eu já tenho mudança de setor. E a gente conseguia acompanhar isso mensalmente. E a gente perdia, vou colocar como perdia mesmo, porque eram dois dias de trabalho todo mês para a gente poder ter essa solução e ter esses indicadores que para nós eles são importantes. Quando a gente avaliou a ferramenta da metadados, que ele traz essa possibilidade da gente poder ter em tempo real. E nós como empresa, como indústria, nós temos indicadores para muita coisa. E esse, ele acabou vindo nessa esteira, que seria mais uma ferramenta para o nosso dia a dia. Com os indicadores, ele já virou necessidade. A partir desse momento, a gente já definiu que, independente dos módulos que a gente fosse adquirir, o de indicadores, ele tinha que estar junto nesse pacote. Nossa, é uma ferramenta que me dá dois dias a mais de trabalho, né? Que eu consigo trabalhar essas informações. A gente ainda está se adaptando e trabalhando essas informações internamente, não no sentido das informações em si, mas do que fazer com essas informações. E isso dá a possibilidade de a gente ter uma gestão, um controle com mais base, com mais sedimentação. Assim, é muito mais positivo e muito mais garantido que essas informações, elas possam nos ajudar, por exemplo, nessa questão dos coordenadores receberem isso. De eles também poderem interpretar essas informações, baseado naquilo que a gente apresenta. E eles viram um parceiro da área de recursos humanos, nesse sentido. Atuando principalmente na questão da redução do passivo trabalhista. E isso nos ajudou em várias situações a gente poder entender o que a gente podia fazer, onde é que a gente podia crescer, onde é que a gente podia economizar. E tudo isso precisa de uma consistência de informação muito grande, né? O fato de ter um histórico, da gente poder visualizar isso de uma forma rápida, é um ganho muito grande. Então, nesse sentido, tu ganha agilidade da informação, né? A garantia dessa informação 100% protocolar, ou seja, ela tem essa garantia da certeza da informação que está se passando. E isso, para a área de recursos humanos, é extremamente importante. A gente tem consultas diárias, seja de diretoria, seja de outros gestores, seja de pessoas que buscam essas informações externamente, bancos que querem saber um mapeamento a quantos tu tem em determinada faixa de salário, quantos por tempo de empresa, quantos por sexo. Então, isso transforma essa agilidade que se tem em um ganho bem interessante para a imagem da área, inclusive. O risco trabalhista é um dos indicadores que eu consulto bastante, pelo menos uma vez a cada dois ou três dias. O risco trabalhista, ele te mostra qual é o teu risco em determinadas situações que a gente sabe que acontece no dia a dia, que a gente acaba passando despercebido, mas que com essa informação visual, ela estando ali, tu consegue acompanhar isso e ter ação imediata. Imediata, consegue trabalhar isso de forma imediata naquele ponto bem específico. Horas de interjornada, intrajornada, são pontos que nos preocupam um pouquinho. A questão dos portadores de deficiência, os aprendizes. Então, nesse sentido, a gente consegue, em tempo real, tomar uma decisão do que fazer em relação àquele indicador. O excesso de jornada também é um dos que a gente já vem acompanhando, já vem trabalhando pontualmente nessas questões. O intervalo também é um dos indicadores que eu olho. E o legal é que ele já traz as maiores ocorrências, pelo nome das pessoas que têm maior ocorrência. Então, isso já é encaminhado um acerto diretamente com o coordenador ou gestor da área, para que a gente entenda o que está acontecendo, para poder reduzir esse risco. E o que já se percebe em relação a desde o início, lá quando se começou até agora, é uma tendência de redução, justamente em função desse trabalho que a gente vem fazendo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.